Talvez você ainda não tenha acompanhado, mas a grande onda da internet agora é se gerar influenciadores digitais e transformar isso em receitas milionárias. A gente tem acompanhado casos de influenciadoras digitais no mundo todo e essas personagens têm gerado alta lucratividade para os seus criadores. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar uma ferramenta que dá para você trabalhar personagens sólidos, seja para animações, para contação de história ou mesmo um influenciador digital desses. Então, se você ficou interessado e quer aprender como construir imagens sólidas com características mantidas a partir da geração de novas imagens, esse vídeo é para você. Então já fica o convite para logo após a vinheta você embarcar nesse universo de construção junto comigo. Salve, gente bonita, tudo massa. Estamos chegando de volta, como eu falei na chamada do vídeo, quero apresentar essa ferramenta que eu achei ela sensacional para a geração de imagens. E aí você deve já estar se perguntando, ah, Elvio, tu já apresentou muitas ferramentas para a geração de imagens, só que essa tem um diferencial para você construir personagens sólidos, que a gente chama. É personagens com as mesmas características numa sequência de imagens. E nenhuma outra plataforma que eu apresentei aqui no canal tem esse recurso. Nessa plataforma você vai conseguir consolidar isso de uma maneira muito interessante. Mas antes de a gente conhecer a plataforma, aquele favorzinho básico, se você chegou agora e não conhecia nosso canal, se possível, você efetua aí sua inscrição, você deixa o like, é o término desse vídeo, comenta e compartilha e não esquece de ativar as notificações, porque toda terça e quinta a gente tem conteúdo novo aqui no canal, meio dia e meio, e eu conto com a participação de todos vocês para nos ajudar aqui. A plataforma que eu estou falando, gente, essa plataforma aqui, chamada RenderNet, é uma plataforma generativa de IA, que você pode tanto estar trabalhando com ela no seu buscador, como dentro do seu Discord, ela vai funcionar perfeitamente. Aqui eu estou trabalhando com ela no buscador, e para a gente começar a entender a plataforma, ela trabalha com o modelo do Stable Diffusion, que é um modelo super potente na geração de imagem. Você, quando fizer o seu cadastro aqui, você vai receber uma quantidade de moedas para você utilizar na sua geração, e você pode estar recebendo novas moedas de acordo com o que você publica dentro da plataforma, ou você trabalha dentro do Discord, convidando outras pessoas, e você é bonificado por isso também. Aqui, a primeira diferença que a gente vai notar para outras plataformas é a qualidade das imagens, que chega muito próximo, ou igual ao MidiJourney, você vai ver imagens realistas aqui dentro, com uma qualidade impressionante, tanto no universo realismo, quanto no universo anime, avatares, ilustração 3D, é muito impressionante a qualidade dessa plataforma. Até aqui, tudo bem, outras plataformas também já estão com a qualidade muito avançada. E o que a gente pode perceber aqui? Como algumas outras plataformas, ela oferece o prompt de cada imagem dessa que foi gerada aqui. Quando eu clicar na imagem, ela já mostra o prompt que foi trabalhado nessa imagem, tanto positivo quanto negativo, e eu posso estar copiando isso aqui. Eu vou pegar o prompt aqui, eu vou copiar ele, vou jogar aqui para um documento que eu tenho aqui, só para a gente ter um norte de como essa plataforma vai funcionar potente. Deixa eu pegar o restante dele aqui, vou pegar inclusive a parte negativa, copiar, e vou jogar aqui também. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa moça aqui, e vou trazer ela para dentro do botão estúdio, certo? Que aí seria a minha geração. Aqui do lado de prompts, eu vou ter os modelos de geração. Ela vai oferecer uma gama muito ampla de modelos de geração, com qualidade impressionante, os modelos que essa plataforma colocou. é muito bacana, ela não deixa nada a dever ao Midi Journey, assim pelo que eu tenho acompanhado de evolução do Midi Journey. Ela não deixa nada a desejar. Aqui ela já vai trazendo os modelos, que aí tem modelo de fotografia, vai ter modelo de animações diversos aqui. visão realista, animação 2D, tem o RPG também, que é um formato muito legal, o anime, G-O-D-L-X-L, cyber realística, muitos modelos. Aqui você vai ter que dar uma passeada, para você entender os modelos que vai ter aqui. E aí automaticamente, na hora que eu escolher um desses modelos, ou eu trabalhar aleatoriamente, você vai começar a entender o grau de qualidade que esses modelos vão trazendo aqui para a sua geração. Vou vir aqui no modo estúdio, que é o modo onde a geração da imagem acontece, e vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aquele prompt lá, e vou trazer para cá. Mas tem uma coisa também que eu posso fazer, que é muito legal, que eu já ia esquecendo aqui. Deixa eu voltar aqui no Explore. Vou pegar de novo aquela imagem daquela moça, que a gente viu realística lá. Aqui nos prompts. Vou pegar essa imagem aqui dessa moça, e a plataforma já me dá a opção de copiar tudo isso para o modo de criação do estúdio. Vou clicar, e aí já direcionou aqui o prompt, para o modo de criação. Automaticamente, ela já vai mostrando qual o modo de renderização que está sendo utilizado. E aí está no realvisxl, que é um modelo aqui de geração. Na hora que eu der o comando aqui, ele vai buscar esse mesmo modelo para trabalhar. Eu já tinha gerado aqui algumas imagens, e você pode ver o grau de qualidade que a imagem vem. Ó, vou abrir aqui. E aí, o grau de qualidade que a imagem é apresentado, é uma coisa assim, muito satisfatória. Aquela moça lá, ó, ficou assim. Certo? Manteve as características lá da imagem que eu tinha pego lá de dentro e continuou na geração. Isso aqui é muito legal, né? Você poder trabalhar com um grau de qualidade nesse nível aqui. Eu posso desmarcar o modelo que está sendo gerado e eu posso marcar outro modelo. Eu vou mudar aqui um pouquinho as características para a gente ver o que vai acontecer com essa geração aqui. Mesmo comando. Opa! Está dizendo aqui, meus créditos estourou aqui com essa conta. Não tem problema. Eu vou continuar aqui, eu vou só alterar a conta. Tem 14 moedas ainda. Deixa eu diminuir aqui o comando de geração para ver se vai continuar. Pronto. Diminuir ali, ó, ele vai gerar. Porque ali, para usar os três comandos, exige um número maior de moedas. Aqui, vai continuar essa geração e a gente vai poder ver esse comparativo como é que vai funcionar. Deixa eu ver quantas moedas. Vão me restar 14 ainda. E aí, ó, aquele prompt, que era isso aqui, continuou com o prompt aqui com as mesmas características da modelo. E agora, no modelo mais desenho, de animação, mas manteve as mesmas características. Isso é muito legal quando a gente fala, né, de criar personagens sólidos. E aí, como a gente tem visto, né, diversas influenciadoras digitais aí fazendo sucesso no Instagram, essa plataforma, ela é ideal para você construir esses personagens. E a gente ainda pode, né, deixar isso aqui ainda mais sólido da seguinte maneira. Eu vou pegar essa imagem, vou pegar essa imagem aqui dela, e vou pedir para fazer o download dessa imagem. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só descer aqui um pouquinho, para fazer o download dessa imagem. Tem uma coisa aqui que eu não gostei da plataforma, que é o comando de prompts. basicamente, ele fica dentro, né, da imagem aqui. Você não consegue ampliar tanto, mas é uma coisa que você vai adequando aí. Feito isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu posso travar a expressão facial e os detalhes do rosto dessa personagem aqui que foi gerada. Aqui vai ter os comandos, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Eu tenho os modelos de geração, certo? Aqui eu tenho os comandos de ajuste, se eu quero, né, mais próximo, menos realista. Tudo isso eu posso vir ajustando aqui. Está o modelo LoRa, tá? E aqui eu tenho, ó, face lock. Que está essa modelo aqui. Eu vou pegar e vou trazer a imagem que eu baixei agora da nossa nova modelo. Deixa eu ver onde é que ela baixou aqui. Ah, já sei. Normalmente, quando a gente baixa, ela baixa dentro de uma pastinha. que aí eu preciso abrir e tirar essa imagem de dentro dessa pastinha aqui para que a gente possa utilizar ela. Está vendo? Eu vou logo extrair ela e vou colocar ela aqui para fora. Não substituir. Deixa eu botar ela aqui em documentos. vai estar aqui, ó. Vou pegar essa imagem da documentos e vou trazer ela aqui para dentro para que a gente possa trabalhar com a mesma expressão que a Wanda no personagem. mas no momento que eu subir aqui ela recomenda não usar fotos de corpo todo nem fotos com óculos nem imagem com óculos. No momento que eu fiz isso aqui eu estou dizendo que eu quero trabalhar com essa imagem cavada. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso, tipo, botar outras características aqui, como um exemplo para a modelo bombeira, a modelo médica, a modelo policial. Tá? Mas eu estou principalmente cavando, né, as configurações do rosto da modelo. E aí, se eu quiser fazer qualquer alteração, eu vou vir aqui, rapidinho, no tradutor e vou botar mulher policial em mulher policial deixa eu voltar aqui e vou trazer mulher policial e vou colocar eu acho que opa, deu uma travada aqui, foi em rua vou pegar isso aqui e vou colar lá na continuação do meu prompt o intony brazen aqui, ó vou colocar aqui tá? Logo após qualidade à frente disso, né, e vou pedir para gerar opa, meus créditos aqui estão mortos deixa eu fazer o seguinte deixa eu alterar para uma conta trazer para uma nova conta aqui está dizendo está dizendo exatamente isso aqui eu estou sem crédito para geração vou sair vou vir com a nova conta aqui para a gente poder entender isso aqui tá que aí tem essa possibilidade também, né como você pode estar trabalhando com outras contas você vai sempre recebendo as moedas aqui tá? aluguei aqui com a nova conta você vê que aí eu tenho 50 moedas lá já estava esgotado e aí eu vou começar de novo galera peço desculpas aí mas eu não tinha me atentado a isso aqui eu já vou fazer direto aqui ó vou pegar o mesmo comando né vou nem pegar o mesmo comando eu vou fazer o seguinte vou tentar ir direto aqui no estúdio tá travado né ele aqui manteve e aí vamos ver o que é que vai acontecer se vai manter as características originais da nossa imagem ou se vai alterar né com certeza vai ter pequenas alterações mas o grande objetivo da plataforma é tentar segurar ao máximo essas características para que você possa ir construindo os personagens com mais qualidade e uma questão mais sólida assim da expressão facial de tudo isso a primeira você já vê que ele manteve aqui ó né muito próximo do que é o rosto dela ah por que não gerou porque aqui ele está dizendo que ela está de brazer não sei o que e tal e aí eu posso tirar a palavra brazer e deixar aqui uma modelo ruiva beautiful né mulher e aí vou pedir para ela de novo gerar aqui para ver se vem agora ela como policial mas se a gente comparar daqui para cá ela está tentando manter as mesmas características da imagem principalmente no rosto a coloração do cabelo tudo isso que é para você tentar construir os personagens mais sólidos possíveis enquanto está gerando aqui eu vou mostrar algumas outras questões aqui a gente tem a qualidade que aí eu estou gerando ela no pro por isso que ela está consumindo mais créditos aqui eu poderia diminuir para consumir menos créditos aqui está o formato da imagem está um para um formato quadrado mas aí eu posso trabalhar com outros formatos e foi gerada a nossa imagem você vê que aqui ela já teve uma característica mais de ilustração mas aqui ela já veio com a questão da polícia a roupa aqui lógico que o pronto não está perfeito tá galera isso aqui é só para a gente ilustrar o vídeo mas se você olhar o rosto ele vem mantendo as mesmas características da feição dela mesma coisa aqui mesma coisa aqui como a ilustração e aí você vai podendo gerar esse personagem mantendo as mesmas características muita gente deve ter acompanhado aí uma influenciadora feita por inteligência artificial que faturava uma fortuna mostrando a rotina do personagem no seu cotidiano e muita gente acreditou que era uma personagem real e tecnicamente essas personagens são criadas em plataformas como essa aqui que é a plataforma da RenderNet que você consegue trabalhar com uma qualidade impressionante aqui dentro tá e aí você vê rapidamente eu consegui manter o mesmo padrão de geração de imagem para essa questão aqui que é manter os taços fiéis vou pedir só mais uma geração aqui para a gente acompanhar como vai se mantendo esse padrão aqui muito próximo da feição da personagem e aí a gente vai poder replicar isso tranquilamente para você criar uma influenciadora digital para você criar personagens para ilustração para animações para vídeo falado tudo isso é muito interessante aqui ela deu uma fugidinha no cabelo mas se você olhar a expressão facial está mais frontal mas vem mantendo essa mesma pegada muito próximo aqui e aqui nem se fala porque aqui está no modo de ilustração e aqui está no modo realista de imagem você olha você compara é muito próximo tá gente é impressionante o que essa plataforma consegue fazer essa é uma plataforma que eu acho bastante interessante para essa geração de imagem com consistência muita gente quer gerar o mesmo personagem para várias cenas e tem dificuldade então essa plataforma é perfeita para isso para você criar o personagem para sua consistência seja ela para uma animação seja ela para a ilustração de uma influência digital aí nas suas mídias você pode estar trabalhando muito bem com a rendernet sem complexidade a única questão aqui é você ter o limite de moedas mas você pode estar publicando isso aqui e recebendo mais moedas gradativamente ou estar trabalhando no discord também não vai ter muitas dificuldades ou você pode criar mais de uma conta como eu fiz agora aqui no exemplo então esse é um pouquinho do nosso conteúdo de hoje eu espero que ele seja proveitoso para você que você possa usufruir de mais esse conteúdo apresentado aqui no canal se você ainda não é inscrito na nossa plataforma dessa força efetuando sua inscrição ativando as notificações comentando compartilhando e deixando seu like que isso nos ajuda muito meu muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo um forte abraço e até nosso próximo conteúdo a e a e a e e a e a e Obrigado.